Bom, gente, hoje a gente vai dar umas dicas pra vocês de como vocês podem aproveitar a nossa liquidação já com as tendências, com as cores que vão ser tendência no próximo inverno. Eu vou começar com essa cor aqui desse azul, que a gente vai entrar muito no inverno. Olha que cor bonita! E isso aqui, ó, tá aqui na loja com 50% de desconto. Uma coisa que eu achei bem interessante, essa cor veio combinada com esse ferrugem aqui, olha como fica bonito. É uma combinação que fica bem inusitada, fica lindo. Como essa cor também com o marinho, que vai vir muito, também fica linda. E temos esse casaquinho, que já é uma coisa bem leve, boa pra usar a partir de março. E olha a calça aqui maravilhosa, olha que conjunto bonito. A gente não tem tanta numeração, gente. Tem as coisas que estão meio falhadas, mas vocês podem fazer um roupeiro bem legal pra começar março já com tendências. E aproveitando 50% de desconto. Outra coisa que continua bem em evidência é a malha imitando jeans. Essa aqui é uma blusinha bem básica, olha que legal. E é uma coisa que vai vir no inverno também. Inclusive, a gente já teve jaquetinhas imitando jeans, assim, em malha. E nós pedimos novamente que vocês adoraram. Então, olha que delícia pra vocês aproveitarem. E olha esse vestido. É da mesma malha. Ele veste muito bem. E pra vocês, quando voltar a trabalhar, não sei como é que vai ser esse ano, né, gente? Isso aqui com um blazer fica um amor. Ou com uma jaquetinha de couro. Quer dizer, dá pra aproveitar muito bem. Você sai com um roupeiro ótimo. Os tons de verde também é outra coisa que vai continuar bastante no inverno. Olha que linda essa blusa. Eu acho ela super bonita. Tem essas duas cores aqui na manga. E já vem com esse colar. Olha que graça. Então, vocês não precisam nem se preocupar com o acessório. E aqui tem uma calça. O mesmo... Tipo a outra calça que eu mostrei. No mesmo tom de verde. Olha que bonito isso aqui. Fica tipo um macacão. Isso aqui fica lindo. Eu acho que tem coisas assim que vale a pena vocês virem e conferir. E essa blusa aqui, particularmente, eu achava um charme. Ela tem esse detalhe na manga. Olha que lindo. Essa frente aqui, ele é bonito. É tipo um cetim. Vai entrar muito esses tons terrosos aqui. Vocês podem combinar. E atrás ela é toda verde. É tipo uma... É tipo um crepezinho. Não é uma malha. É uma malha bem mais firme. Esse vestido aqui, que é tipo um linhozinho. Olha que graça. Ele é decote quadrado. O comprimento dele é logo abaixo do joelho. Nada impede. Se vocês querem usar mais curto, o que a gente tem pode mandar encurtar pra vocês. Tem um custo, mas a gente tem em postureira. Esse vestido, gente... Tem muita gente que acha que fica... Ah, isso lembra minha mãe. O que eu acho super elegante. Isso aqui, se vocês colocarem com uma bota caramelo. Ele tem, inclusive, um cintinho aqui. Pra quem quer usar com cinto. Aqui também, um cinto caramelo. Fica um luxo. E depois, com uma pachimina, uma coisa que você jogando por cima, fica maravilhoso. Tudo depende, gente. Quando dizem que a roupa é de senhora, não sei o quê. Tudo depende de como a gente usa. Não tem roupa de senhora. Tem como eu quero me mostrar pro mundo. Então, depende. Eu vou botar isso aqui. Com uma coisa bem senhorinha. Um saltinho baixinho. Eu não vou ficar mais senhoril. Se eu botar com uma bota, com uma cor. Logicamente que o vestido vai abrir e vai parecer uma coisa moderna. Então, a gente tem que ter cuidado muito nos acessórios. Que é o sapato, a bolsa. E a roupa tem que ser de boa qualidade. E isso deixa conosco. Que é a gente que vai atrás. Este tom de verde, gente, também vai continuar. E olha que lindo esse macacão. Esse é de um crepe. É uma roupa um pouco mais arrumada. Mas é muito lindo. E eu acho que roupas assim, que a gente às vezes fica namorando, É ótimo aproveitar uma liquidação. Eu basicamente faço isso. Uma roupa que eu acho, às vezes, um pouco cara. Que eu não tô querendo no meu roupa gastar tudo aqui. Eu espero a liquidação. Vou lá e compro com 50% e saio bem feliz. Esta é uma oportunidade. Olha só que lindo esse macacão. Vocês, isso aqui, vão no aniversário, jantar, enfim. É uma roupa que vocês têm atemporal no roupê. Uma outra cor que também eu acho bem legal, que vai vir no inverno, É esses tons vinho, bastante vinho, misturado com marinho, gente. Fica muito elegante. E olha que graça essa blusinha. Bem básica. Isso aqui fica lindo com um pouco, até com jeans. Eu vou pegar aqui uma calça marinho pra vocês verem. Que essa é uma combinação que a gente viu bastante nas coleções. Que eu acho chiquérrima, tá? E listrado e estampas também vem muito. E olha essa aqui, que lindo. Olha o que fica de bonito isso aqui. Esse aqui eu acho muito claçudo. E essa camisa aqui, olha esse tecote. Não tem gola. Pra quem acha que tá muito... Que não gosta da gola, tem muita gente que acha que esquenta. Esse tipo aqui é perfeito, porque não esquenta. E outra blusa que eu acho um amor. Que é essa estampa meio vintage. Olha que lindo. Ela é tipo um gersen, meia manga. Isso aqui não dá nem pra dizer que tá na liquidação, né, gente? Porque já parece lançamento. Olha que bonito tá essa calça aqui. Fica lindo. E deixa eu ver o que mais que eu tenho. Essa estampa aqui também, que eu acho maravilhosa. Porque esse aqui é listrada. Olha essa manga. Isso aqui com o marinho que vai entrar muito. Com os terrosos. Essa blusa fica linda. Essa estampa vintage que eu acho maravilhosa. Que a manga é em tule. Enganchou aqui. Olha que bonito. Isso aqui é super confortável. Isso aqui fica lindo. Nós temos, inclusive, saia de corino que vai chegar nesse tom meio ferrugem. Isso aqui fica o máximo. Vocês ficam modernos e elegantes. E outra tendência também que é ótimo aproveitar na liquidação. Isso nunca cai de moda. Esse coletinho jeans mais compridinho. Que é a tendência dos blazers mais compridinhos. Então, vocês têm coisas pra se divertir e ficar com o roupeiro maravilhoso. Aguardamos vocês. Tchau, tchau.